O presidente da ERCA, Entidade Reguladora da Comunicação Social Anguana, anunciou em Benguela a pretensão de estreitar relações nos próximos tempos com a PGR para criminalizar pessoas que nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social promovam desinformação, manchando assim o bom nome de pessoas e das instituições do Estado. A ERCA, Entidade Reguladora da Comunicação Social Angulana, realizou em Benguela um curso sobre literacia mediática, em que participaram os jornalistas dos diversos órgãos de comunicação social. Os jornalistas presentes saudaram a iniciativa da ERCA. Nesse tipo de formação é muito importante, sobretudo para os jovens, tendo em conta a realidade que nós vivemos, do ponto de vista social e económico. Os jovens precisam efetivamente perceber todo este processo de progresso, desenvolvimento tecnológico, não deve cortar os direitos e liberdades fundamentais das pessoas. É mais uma oportunidade para os jornalistas munirem-se, digamos, de informações, munirem-se de facto de balizas, de matérias para que possam exercer com mais acuidade as suas funções. Entre os temas abordados, destaca-se a educação mediática da opinião pública e os direitos fundamentais do homem e a comunicação social. A liberdade de expressão foi o tema que suscitou maior debate. A nossa liberdade termina onde começa de um outro. Podemos, de qualquer maneira, tentar almejar, alcançar determinados objetivos, pisoteando aquilo que são os interesses de outrem. Hoje se discute muito, temos ou não liberdade de imprensa. Há segmentos que dizem que sim, prova disso aqui, à volta e meia, muita gente ofendendo órgãos de soberania, quer a Presidência da República, quer a Assembleia Nacional, quer tribunais e não só. Mas há quem diga que ainda do ponto de vista de liberdade de imprensa temos um caminho a percorrer. Adelino de Almeida, o presidente da ERCA, considerou de alarmante o nível de desinformação nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social. Os níveis de desinformação existentes ou nas redes sociais é alarmante. Infelizmente, também em alguns órgãos de comunicação tradicionais. Portanto, nós vamos nos juntar a outros atores, estatais e não estatais, no sentido de garantir o máximo possível que a informação que é oferecida ao nosso público seja crítica. Adelino de Almeida defende uma maior aposta na juventude que está em formação e que chamou de pessoas não viciadas. Anunciou também a pretensão de estreitar um diálogo com a Procuradoria-Geral da República para criminalizar as pessoas que, usando os órgãos de comunicação social e as redes sociais, promovem o desrespeito pelo bom nome das pessoas e das instituições. Queremos ir às províncias, queremos falar com as pessoas, queremos falar com as instituições de formação de justiças para que essas pessoas novas, não viciadas, possam dar um contributo maior à comunicação social no nosso país. Em tempo próprio, fazer um diálogo mais aturado com os órgãos de fiscalização da justiça, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, para que possam ser efetivamente criminalizados aqueles que apostam no boato, na mentira, no sensacionalismo barato. Essas pessoas vão ter que se confrontar com o público penal. Entidade reguladora da comunicação social promoveu em Benguela um curso sobre literacia mediática.